Nos Andes Nos Andes Nos Andes Nos Andes Nos Andes O Começo Sagrado Embrião O Verde da Floresta Sinuosa Sagração A História dos Povos É Traçada nas Águas De Tupã Criador Nas Margens do Tempo Um Grito Primal A Mata Se Abre Pro Seu Ritual As Danças No Torço do Rio Como Canto de Paz Casataba Casataba Terra Firme Serpente de Rio Serpente de Rio Piramagem Serpente de Rio Serpente de Rio Casataba Terra Firme Serpente de Rio Serpente de Rio Piramagem Piramagem Selva Chão Serpente de Rio Serpente de Rio Casataba Terra Firme Serpente de Rio Serpente de Rio Piramagem Serpente de Rio ores Aliens Serpente de Rio Serpente de Rio